Minho via, Minho via, Minho via, Seu ó, Jesus É bom som, agora que é você Minho via, Minho via, Seu ó Minho via, 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 Seu ó, Jesus This is the part I like, it says Minho via, Minho via, Seu ó, Jesus Jesus, Tum Tum, 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 Eu não tenho outro Deus como o Senhor Eu não tenho outro Deus Eu não tenho outro Deus Minha vida Minha vida Seu homem, Jesus Minha vida Minha vida Minha vida Seu homem, Jesus E tudo junto com seu amor E nasce seu amor E me abençoe o céu E tudo junto com seu amor E tudo junto com seu amor E nasce 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 seu amor Minyak, selvo o meu reço Minyak, minyak Minyak, minyak Minyak, minyak Selvo o meu reço It's soopso a word It's soopso a word Nascendo amor Em nome de Deus Amo Jesus Em nome de Deus Nascendo amor Em nome de Deus Amo Jesus Minha via Minha via Minha via Minha via Minha via Servo Jesus Minha via Minha via Minha via Minha via Minha via Minha via Meferma 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 Que eu sou eu Minha obvia Minha obvia Minha obvia Minha obvia Eu sou eu Ninguém Minha obvia Minha obvia Não, 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 não Minha obvia Minha obvia Minha obvia It's worse than I tried I know it Minha obvia Minha obvia Minha obvia Se é o Minha obvia 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 Se é o Obrigado.